O segundo grupo de bispos do Regional SUM da CNBB está em Roma para a visita de Límina. Nesta semana, a agenda no Vaticano é cumprida pelo Episcopado das Províncias Eclesiásticas de Botucatu, Ribeirão Preto e Campinas. Fieis de todos os vicariatos da Arquidiocese de Olinda e Recife participaram da Semana Eucarística da Igreja da Boa Vista. Este é o destaque final do JCTV. A Arquidiocese de Olinda e Recife vive as bênçãos da Semana Eucarística da Igreja da Boa Vista, no centro comercial da cidade, com o povo e o clero participando da missa. Mais uma preparação para o Congresso Eucarístico Nacional que se avizinha. Na Semana Eucarística, exatamente na quinta-feira, o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, nós temos a graça de reviver aquilo que aconteceu em 1939. Celebrar solenemente a Eucaristia e depois fazer uma procissão pela cidade e passar também pelo rio Capibaribe, algo assim muito expressivo, muito bonito, com a comunidade em torno do rio e também nas pontes, aclamando o Cristo sacramentado. Esse momento será, de fato, marcado para todos nós, para na história, nessa cidade que é chamada Veneza Brasileira e que reúne as pontes para nos convidar a sermos pontes também. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.